Fique com Deus, Brasil! Fique com Grafite, Mama Maria! O tempo, meu coração, saia sozinha, não traga o seu irmão. Se me for, ela me segue, mamãe louca, chega de neve, dá-me e segue, e aí já era. Segura fera, não é brincadeira. Mamã, 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 Maria! Mamã, 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 Maria! Mamã, 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 Maria! Mamã, 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 Maria! Lá pelas nove eu passo no ar, naquele lance pra te pegar. Mamã de te azarar, gatinha, o sol tá quente, a praia tá cheirinha. Não deixa eu sair a esse rio, da vizinha atrás de mim. Y ali da necu, qui está na necuza, tem que parar, vilão da necuza. Mamã, 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 Maria! Mamã, 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 Maria! Mamã, 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 Maria! Mamã, 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 Maria! Mamã, mamã, Maria! Até que a mama é boa gente Mas não se toca e não vai fundo Deixa esse papo de ficar junto Não tem respeito, é coisa do outro mundo Mamma, mamma Maria, mamma Maria Mamma, mamma Maria Mamma, mamma Maria Mamma, mamma, mamma Maria Mamma, mamma, mamma Maria